É uma tradição. Todos os anos, o dia 29 de maio é dia de festa para o setor de agrárias da UFPR. Afinal, é o aniversário do Seu Baiano, figura conhecida de toda a universidade que dedicou 52 anos de sua vida a vender doces e compartilhar muito carinho com toda a comunidade. Mas a comemoração dos 92 anos foi ainda mais especial, já que esse é o último ano do Seu Baiano no Agrárias, que agora vai descansar depois de tanto tempo. O baiano é a pessoa que a gente define muito menos como o amigo de todo mundo. É aquele amigo que não falta. Então ele tem sempre uma palavra de carinho, conhece todo mundo, tem uma memória invejável para conhecer as pessoas, o nome e uma percepção das necessidades dos outros. Na certidão, o Seu Baiano se chama José Alves Pereira e na verdade nasceu no Ceará e não na Bahia. Durante esses mais de 50 anos ganhou o livro, placa comemorativa, título Honorário de Engenheiro Agrônomo e até foi elevado a santo. Afinal, comer a famosa poderosa do Seu Baiano é tiro certo para ir bem nas provas. O Seu Baiano representa a história, desde faz 50 anos que ele está aqui e eu estou aqui só há 4, então imagina tudo o que ele representa, a história, a carga que ele traz com ele. E é muito triste despedir dele agora, só que felizmente vai ter que acontecer. Além de homenagens feitas pelos professores, o Seu Baiano ganhou de presente uma muda de araucária, que para sempre estará marcada com o carinho do cearense. Outro presente veio dos alunos do Centro Acadêmico de Agronomia, que imprimiram uma foto e convidaram todos os presentes a assinar seus nomes. Seu Baiano não conseguia conter a emoção. Não dá nem para mencionar a alegria que emana do meu coração realmente. E depois de tanta emoção, só voltava a cantar parabéns. O amor e carinho de todos os presentes se justifica por toda a simpatia e carisma que o Seu Baiano espalhou ao longo desses 92 anos. Com a comemoração, também veio a promessa. Ele voltará sempre que fizer aniversário para matar a saudade de todos que sentirem a sua falta. Inclusive, para os 100 anos falta pouco, né, Seu Baiano? Falta 8 anos para chegar um século.